Fala galera, eu sou um cara qualquer, pessoal vocês devem ter visto aí na comunidade, pelo menos quem é inscrito aqui do canal, que eu postei uma imagem aí de um garoto beijando o boneco Chucky, isso mesmo, o Chucky, serial killer dos filmes, brinquedo, nem sei se eu posso falar outra palavra, porque vocês sabem, A questão é que, assim, pessoal, eu fiquei assustado com a quantidade de gente defendendo esse tipo de cena, cara, que bizarrice, se você for lá na comunidade agora do canal, você vai ver que a maioria das pessoas, e a esmagadora maioria, ficou perplexo com aquela cena, eu vou deixar aqui a cena pra vocês verem, tá certo? Beleza, tipo assim, eu fui tentar entender a cena, mesmo sabendo que não existe sentido, não existe contexto, que essa cena não seja bizarra, Teve um cara que comentou o seguinte, primeiro, o ator tem 18 anos, então ele sabe já que ficou estranho, ele tá argumentando que o ator tem 18 anos, mas o personagem a gente sabe que não tem Segundo segue o contexto de toda a cena, Jake usou uma injeção letal para ir ao mundo espiritual atrás de Chucky, mas ele o enganou e aproveitou um momento de distração para possuir o corpo de Jake, não deu pra entender muito bem, simplesmente, o que ele falou pela cena, A cena a gente simplesmente vê o boneco falando, pra que o garoto faça ele se sentir de novo, né, vivo, um menino de novo, e o menino beija ele, aparentemente isso é uma alucinação, cara, mas não deixa de ser bizarro e não deixa de ser uma cena colocada na série, Teve um cara que perguntou, o personagem tem quantos anos? O contexto que você citou não muda o fato do Chucky estar beijando o garoto, você consegue apresentar um contexto que seja realmente relevante para o fato? E a pessoa respondeu, o ator tem 18 anos, aham, certo, e o personagem? Porque a gente vive vendo aí, atrizes mais velhas fazendo personagens que são mais novos, e esse é o caso, Aí ele continuou falando o seguinte, não era beijo, e sim uma respiração boca a boca, mas claro, cada um interpreta da maneira que quiser, A cena, ela é o seguinte, essa cena que eu peguei tá cortada, mostra num plano o menino tentando salvar o outro, com a respiração boca a boca, E nessa cena mostra o menino beijando o Chucky, cara, é bizarro, muito bizarro, Teve uma outra pessoa que simplesmente colocou assim, galera, acreditem em mim, não era beijo, era respiração boca a boca, A linguada no boneco aqui era para desobstruir a garganta, vocês não entendem nada de primeiros socorros, Ele postou uma imagem, um frame, bem na hora aí do salvamento, do boca a boca, cara, isso aqui é um beijo, Todo contexto de um lado é um salvando o outro, mas no plano ali, mostra o rapaz, o garoto, Beijando o Chucky, de língua, não bastasse ele tentar dar contexto para essa cena ultra bizarra, Eu trouxe aqui mais algumas pessoas, que, sério cara, o mundo tá perdido, é como falaram né, A janela de Overton já tá tão grande assim, que as pessoas estão anestesiadas, Elas não conseguem mais diferenciar o que é certo e o que é errado, Olha só, tanto faz, a série tá ótima, você tem a opção de não ver, amigo, com certeza a gente não vai assistir né, Esse aqui falou o seguinte, tu sabe que o protagonista é mau, tipo, o demônio né, Espera-se esse tipo de comportamento do capiroto mesmo, não? Grande justificativa, cara, a gente sempre viu o Chucky, eu pelo menos vejo o Chucky desde que eu era criança, Sim, antigamente não tinha muito essa lerdeza de hoje em dia não, criança assistia tudo quanto é coisa, Menos conteúdo ali adulto, mas assim, cara, eu assistia, a gente sentia medo do Chucky, Porque ele era simplesmente frio, estraçalhava todo mundo, Hoje em dia, a gente tem que ver ele fazendo essas bizarrices e levar em conta que ele é mau, nossa, Cara, quem está no corpo do boneco nessa cena é o Jack, o namorado do garoto que tem a mesma idade que ele, É incrível, cara, a quantidade de pessoas ali passando o pano pra essa bizarrice, Mas, amigo, eu recomendo você assistir a série ao invés de postar baboseira, É muita baboseira a gente ver essa cena bizarra e ver esse tanto de gente defendendo essa atrocidade, Mas o Chucky sempre fez blasfêmia, desde os primeiros filmes, não dá pra cobrar muito e um slasher com humor, Aham, a gente sempre viu slashers com humor de todos os jeitos, mas isso aqui, cara, é assim, é outro nível, KKKK, imagina ligar para a série do Chucky, que literalmente zoa com tudo e todos, Exatamente, a cabeça dessa pessoa aqui já não tem mais nada, já tá tão anestesiada que assim, Pode ser o que for, é comédia, é comédia, hein, é comédia, É, que não tem nada, imagina quem liga pra isso, quem liga pra uma cena dessa, Agora, um dos piores, um dos piores comentários, foi esse aqui, pessoal, E o pior, que eu tenho que assistir essa temporada, é KKKKKKKKKK, O rapaz perguntou, né, o rapaz que postou a cena, Por que tem? Porque já tinha começado a ver, e falta só essa terceira, Fora uma ou outra, é melhor terminar logo, Aí teve um cara que colocou que tem, Então, o indivíduo, esse sem noção, ele fala que ele tem que terminar a série, Porque ele começou a assistir ela, Parabéns, é, o pica-pau, né, tinha que ser um idiota, Aí a gente tem que escutar, é, gente falando que não existe lacração, né, não existe, Ai, cara, você vai procurar notícias sobre essa nova série, tá assim, Em nova série, boneco Chucky, nananã, para defender amigo colorido de bullying, O Chucky, cara, que era tão frio, que não ligava pra nada e pra ninguém, Agora, ele tem um amiguinho colorido, e vai simplesmente ajudar ele, Ah, cara, sinceramente, viu, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até. Tchau, tchau, tchau.